Eu tenho tanto papai pra te dar, te dar, te dar, te dar o carinho, te darei valor, eu vou te dar tempo aí o meu amor, ei, vou te dar mil beijos e por tu, os abraços, tá curtindo, cê tem sempre o meu amor, já dominou meu coração.